Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês sobre o evento Pride do League of Legends. Então por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui para o vídeozinho. Eu estou lendo o Devs Celebre o Orgulho 2021, eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo o link da minha formação e vamos ver o que temos aqui exatamente. Celebre o Orgulho 2021 em Runeterra e além. Celebre o orgulho com a gente e com a nossa comunidade LGBTQI+. Nos últimos 5 anos temos participado com prazer do Dia Internacional contra Homofobia, Transfobia e Bifobia, conhecido como 17 de Maio. E em 2018 começamos a demonstrar nosso apoio a vocês com ícones dentro do jogo, o que abriu caminho para animações de trilha de arco-íris da Guarda Territorial, Emotes e até um Guardião no Legends of Runeterra. Agora continuaremos a apoiar a comunidade LGBTQI+, lésbica, gay, trans, travesti, bissexual, quer ou questionado, intersexo, assexual e mais. E seus aliados em todos os nossos jogos de uma maneira inédita. De maio a junho, celebraremos o Orgulho com conteúdo gratuito de personalização em todos os jogos da Riot. Aqui falaremos sobre o que, onde, quando e como os jogadores podem fazer para participar das celebrações do Orgulho da Riot. Mas para saber mais sobre o que o Orgulho significa para a Riot Games, confira aqui nosso artigo. Existem muitas razões para se orgulhar e muitas formas de mostrar seu apoio ao orgulho. Então vamos ao que interessa. League of Legends. O que? Com a volta dos ícones por o arco-íris, por o quartzo rosa, safira, por olho de gato, por obsidiana, tanzanita, citrino e por o arco-íris. Você poderá ativar as trilhas da Guarda Territorial que celebra a diversidade da comunidade LGBTQI+, mas as trilhas da Guarda Territorial estarão ativas até o fim de junho. Também temos alguns emotes e um ícone de invocador inédito que podem ser conquistados por meio de missões. Aqui os íconezinhos. Vamos ver como ficou a Guarda Territorial. Olha que bonitinho. Ah, o arco-íris. O famoso arco-íris do Fiofó. Adorei, muito bonito. Acho muito bonitinho esse arco-írezinho que sai do Fiofó. Brincadeira aqui, mas é muito lindo esse arco-íris. Vou aproveitar bastante para usar. Como e quando? Por meio de missões aparecerão no cliente a partir de 17 de maio, embora você só tenha até o fim de junho. Para completar essas missões, tem todo o tempo do mundo para celebrar o orgulho LGBTQI+. Esse íconezinho aqui é novo. Parece que vai ser por missão. Detalhes, por favor. Você deve ter percebido as referências à Diana e à Leona nas missões. Lançaremos em breve uma narrativa com a história das duas. Estudando juntas no templo em Targon. Ah, legal. Uma historinha aqui da Diana com a Leona. No entanto, para descobrir o que acontece no Festival da Véspera sem Noite, você vai ter que esperar por essa historinha da Diana com a Leona. Muito bacana. Nome da missão e disponibilidade. Requisitos da missão, apenas partidas gerenciadas. Então não vale contra a bot. Vai ter que ser contra jogadores normais, no caso. E aqui a recompensa. Amor que envolve o horizonte. Disponível no dia 17 do 5. Ganha 50 pontos. Venceu a partida com um ou mais amigos, 5 pontos. Perdeu uma partida, 3 pontos. Venceu uma partida, 2 pontos. Perdeu uma partida, 1 ponto. Isso se você não estiver com os amigos. Emote ao seu lado. Beleza. União faz a força. Também vai ficar disponível hoje. Tenha 4 dragões abatidos pela sua equipe. Ou jogue 3 partidas. 500 essências azuis. Todas as cores sob o sol. Disponível em 24 do 5. Cause 20 mil de dano a campeões. Ou jogue 3 partidas como ou com ou contra a Leona. Ou jogue 6 partidas. Ícone orgulho 2021. A lua reflete a verdade disponível em 31 do 5. Obtenha 20 mil de ouro. Jogue 3 partidas como ou contra o Diana. E jogue 6 partidas. Emote orgulho 2021. Ah, e tem mais coisa. A volta da personalização da ilustração do perfil. Sim, que você coloca o íconezinho. Aí aparece no fundo. Um fundo, no caso, em comemoração a esse dia da LGBTQI+. Contra a homofobia, no caso, né? Legends of Gun e Terra. O quê? Viajante de área vem protagonizar o emote amor para dar e vender. Emote ícone expor para as bandeiras das cores todas aqui. E uma nova guardiã adorável. L, a elefanta abaixo. Os ícone expor são os mesmos do Wide Rift. Então não deixe de conferir também a seção Wide Rift. Tá aqui muito bonito tudo isso aqui relacionado ao Pride no Legends of Gun e Terra, no caso. Maravilha. Como e quando? O orgulho chegará nas cartas em 19 de maio na atualização 2.8.0. Pega o pacote cores em festa gratuitamente na loja. Detalhes, por favor. Dê uma passada na loja e pegue o pacote cores em festa pelo valor incrível de zero moedas. Tudo em um único lugar para você e para todo mundo, como vocês podem ver aqui. No Team Fight Tactics, o quê? Olha, o TFT pode ser minha praia, mas pode acreditar quando eu digo que nosso conteúdo de personalização é o maior estouro. Para o TFT temos o novo Boom do Orgulho com as sete variantes que eu já mostrei para vocês. Acesse ao Equipar os ícones verde acima disponíveis para quem joga LOL e TFT. Também haverá uma trilha temática do Orgulho para as pequenas lindas saltarem, flutuarem, pularem e deslizarem com o estilo pela convergência. Muito bonito isso aqui, curti pra caramba. Como e quando? Os Boons do Orgulho chegam na atualização 11.10, dia 12 de maio, por meio de uma nova missão. É missão como eu estava imaginando aqui todos os Boons. A missão para abertar o Boom e as variantes chama-se Sol e Lua e é bem simples. Basta montar uma equipe com Diana e Leona e pronto. Além dos Boons, você também receberá um bônus de 200 de experiência para o passe Contestação. Maravilha. Que é sobre o evento Pride no TFT. Para o Wild Rift, o que? Novato no pedaço, o Wild Rift tem orgulho para dar e vender com 7 ícones de poro para celebrar a diversidade do amor. Uma trilha de guarda territorial e um adorável emote do poro arco-íris. Como e quando? O orgulho correrá pelo Rift para os dispositivos móveis no dia 24 de maio com as duas novas missões para demonstrar o seu apoio. Confira abaixo as duas missões do evento. Vamos vencer em grupo, joga uma partida, 7 ícones do poro arco-íris e uma trilha da guarda territorial. Jogando em união, joga 10 partidas com o ícone do orgulho ou a trilha de guarda territorial equipada. Aí você ganha o emote orgulho. Existem muitas formas de celebrar o orgulho 2021 em todos os nossos jogos e além. Não importa se você está usando o emote do orgulho enquanto o Nexus inimigo explode, celebrando sua vitória na convergência ou sendo um aliado incrível na partida. Todos nós da Rift Games te desejamos um orgulho maravilhoso, muito legal esse evento. E eu tenho um complemento para vocês. Aqui no Dev americano, vou mostrar que vai ter produtos na loja da Rift Murky que não fica disponível para o Brasil. Então os gringos poderão comprar conteúdos relacionados a Rift Murky. Aqui vamos ter que dar uma traduzida aqui. Para aqueles que estão comemorando o Pride fora de seus jogos favoritos, Temos uma nova coleção de produtos para o Pride 2021 disponível de 1 de junho até 31 de julho com 100% da receita líquida para o projeto It Gets Better. Você pode praticar esportes e apoiar a causa com 7 opções diferentes em vários itens. Tá aqui, LGBT Wards? Eu não sei exatamente o que é isso. Isso aqui é o quê? Boa pergunta. Não há como assaltar essas adoráveis canecas do orgulho. Isso aqui são adesivos? Isso aqui são adesivos, pelo que eu vi? Aqui tem canecas, aqui tem mais conteúdozinhos, aqui bem bonitinho. Repita seu orgulho, faça chuva ou faça sol, como regatas, topscots ou monetons Pride. Nós temos tudo o que você precisa. Tá aqui as roupas relacionadas ao Pride. E confira a Rift Murky Store em 1º de junho para saber o tamanho, o preço e muito mais. Eu mencionei que há um fã do orgulho também. Um grande leque de mão que você pode usar para se refrescar enquanto lê as novas histórias da Diana e da Leona. E está tudo na loja de 1º de junho a 31 de julho. Então certifique-se de apoiar seu guarda-roupa. E o projeto It Gets Better é então. Aqui os conteúdos de loja na Rift Murky ali só para o gringo, porque não está disponível a Rift Murky no Brasil. Há muitas maneiras de celebrar o orgulho 2021 em todos os nossos jogos. E além, basicamente isso aqui é todos os conteúdos sobre o orgulho LGBT. Eu vou deixar o link dos dois devs, do americano e do português, que não tem essa parte da Rift Murky, porque não tem Rift Murky no Brasil. Eu vou deixar tudo isso no comentário fixado no topo do meu vídeo. E se você gostou desse meu vídeo mostrando o evento Pride e todos os seus conteúdos que foram confirmados pela Riot, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. E segue as redes sociais do canal que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a Twitch. Na Twitch eu faço live quase todo dia às 8, 9, 10 horas. Todos os meus recadinhos foram dados e eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu!